Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, mais especificamente eu quero falar com vocês sobre os acontecimentos dessa última semana em relação aos banimentos que a Blizzard tá fazendo em pessoas que são mono-heroes, que é basicamente as pessoas que só jogam com um tipo de personagem. O Lion já fez um vídeo explicando um acontecimento que um player que era top 500, ele só jogava de Torbjorn e ele foi banido pela Blizzard. E a explicação que ela deu é que a equipe dele reportou ele dizendo que ele não estava cooperando com a equipe, que aquele personagem não estava sendo algo bom pra composição do seu time e a Blizzard foi lá e baniu ele por 24 horas, não foi um ban permanente, obviamente. Então após esse vídeo, a gente teve mais de 900 comentários, muita gente do canal comentando, muita gente que é de fora do canal também. E eu vou ser sincero com vocês, eu li todos os comentários. E eu vi que a comunidade basicamente tá separada em dois grupos. O primeiro grupo são as pessoas que concordam com os banimentos. Essas pessoas concordam por quê? Porque elas acham que as pessoas que usam só um herói ou não ajudam na composição do time estão estragando as ranqueadas. Por exemplo, o seu time precisa de um suporte e a pessoa vai lá e pega o McCree. E o grande argumento desse grande grupo que concorda é que a ranqueada do Overwatch, não só do Overwatch, mas de qualquer jogo, foi feita pra você jogar sério, foi feita pra você tentar vencer e jogar em equipe. Até porque o Overwatch é um jogo em equipe e você precisa colaborar com o seu time pra poder vencer. Então esse é o argumento. Porque a ranqueada é uma partida mais séria. Se você quer usar qualquer personagem, se você quer ser mono-hero, quer jogar com seu DPS, quer jogar com seu tanque, você pode jogar no modo casual ou também você pode jogar no modo arcade, que é totalmente liberado pra você fazer o que você quiser, você tá se divertindo, você tá treinando com seu personagem. Então esse é o argumento. Agora tem um outro grupo que diz o seguinte, eu paguei 160 reais pelo jogo, então eu tenho o direito de jogar com o personagem que eu quiser, aonde eu quiser. Agora eu te pergunto, qual desses dois grupos estão corretos? E eu vou te dizer que os dois grupos tem sua relevância. O cara que pagou pelo jogo, ele tá certo que ele pode jogar com o personagem que ele quiser, mas o cara também que diz que ranqueada é pra jogar sério e que o cara tem que colaborar e jogar em equipe, também tá certo. A questão aqui é ponto de vista. Você vai ter sua opinião, eu vou ter a minha e vai ficar por isso. Só que a palavra final, quem decide o que tá certo no jogo e o que tá errado, é a própria Blizzard. Ela que vai decidir se ela vai banir ou se ela não vai banir essas pessoas que jogam com um herói. E é nesse momento que eu entro com a coisa mais controversa e mais estranha até agora e que a Blizzard vai ter que tomar uma providência. Dando bans em pessoas que são monoheroes, que estão usando um personagem só, a Blizzard acabou de se contradizer com o que ela fez na última atualização dos reports do jogo. Se você entrar na parte de reports do jogo, você vai ver que você pode reportar por abuso de chat, você pode reportar a pessoa por ficar inativa. E o mais interessante nos reports é que você pode reportar a pessoa por falta de trabalho em equipe. Isso foi implementado há pouco tempo e a própria Blizzard, quando implementou esse sistema, ela colocou ali explicando cada coisa que pode ser reportada e o que não pode ser reportado, o que vai render um banimento ou não. E nessa falta de trabalho em equipe, mostra claramente que ela colocou ali que você não pode reportar uma pessoa porque ela está jogando com um personagem. Então ela confirmou que as pessoas que jogam com um personagem, elas podem fazer isso, independente do modo de jogo. Ali não está especificado, você não pode reportar pessoas que estão jogando com um personagem no modo casual. Ela disse que não pode e pronto. Bom, mas não é isso que está acontecendo, ela está sim banindo essas pessoas, o que torna os reports do jogo totalmente errados. Se ela quer começar a banir, ela tem que mudar esse sistema ou simplesmente não pode mais banir pessoas reportadas por jogar com um herói. Nesse vídeo aqui, eu estou trazendo apenas informações, eu não vou dar a minha opinião pessoal se eu concordo com as pessoas que estão usando Mono Heroes ou se eu concordo com as pessoas que estão a favor dos bans. O que eu quero dar ênfase nesse vídeo é exatamente essa contradição que a Blizzard entrou. E não é de agora que a Blizzard começou a fazer isso. A gente pode ver em buffs e nerfs que o mesmo personagem do jogo já recebeu tantas modificações para ficar forte, como para ficar fraco em um curto período de tempo. A questão agora é, a Blizzard vai modificar o sistema de reports e deixar especificado que Mono Heroes podem ser reportados caso eles não estejam trabalhando em equipe no competitivo, ou simplesmente ela vai deixar não podendo reportar e ela vai ter que parar de manir essas pessoas e qualquer pessoa vai poder usar o personagem que quiser. Bom, o que você acha que vai acontecer? Comenta aí para a gente saber a sua opinião. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho